Muito boa tarde, subindo mais um pátio aqui no Pátio Forte, atacado. Terça-feira 27 de novembro de 2018. Quase acabando mais um mês. Já indo para o mês de dezembro. Uma palavra importante na nossa vida, que com certeza fala a diferença, é a resiliência. Como assim a resiliência? Eu até fui no Google dar uma olhada, embora já tenha passado muitas vezes por isso. Resiliência, o que ela é? Resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar o obstáculo, ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, ou algum tipo de situação adversa que ela vem enfrentar na sua vida. A resiliência é na resiliência que nascem as vitórias, porque todos os caminhos são feitos de altos e baixos. E é necessário persistir para chegar ao final. Acho que todos na nossa vida passaram com essas dificuldades. Tiveram de ter resiliência para conquistar algum objetivo. na minha vida sempre passei por isso, acho que todos passam. Então fica essa mensagem hoje, essa terça-feira, 27 de novembro de 2018. Trabalhando aqui, empilhadeira elétrica. Isso aí, vamos levando. Em breve teremos mais vídeos. Até.